Invadimos a cidade das máquinas e descobrimos muitos mistérios Essa cidade é o centro da energia da Matrix É uma cidade toda controlada por máquinas e robôs Descobrimos uma sala secreta onde a Aninha estava sendo modificada Também enfrentamos algumas máquinas e espionamos a Matrix e a entidade X Mas ainda não encontramos a Aninha Com certeza ela está em uma sala muito segura e protegida pela Matrix Ah, está de brincadeira Lopes, que tem tudo aquilo na cidade Você não deixou eu ir Já dissemos Lopes e Versa, era muito arriscado Mas encontramos tudo isso mesmo que acabamos de contar para vocês E tinha muitas coisas Eu tenho certeza que a Matrix desconfiou Inclusive a máquina que enfrentamos lá que sumiu Pelo visto o sistema de energia já estava sentindo falta dela Eu disse que era para vocês não tocar em nada Mas vocês chamaram muita atenção dela Ai, ai, Lopes e Versa, o que você faria, cara? Um robô esquisito alienígena que parece que ia acabar com você Aparecesse na sua frente O que é que você iria fazer? Eu ia explodir tudo, ia tomar o controle Destruir a cidade com os próprios robôs Vocês são muito lentos Que bom que eu não levei ele É, eu acho que ele se empolgou Mas o robô eu concordo E agora, enquanto vocês ficaram aqui Conseguiram descobrir alguma pista, alguma coisa? Ah, o guaxinim ficou me atrapalhando Eu consegui pouca coisa Por que você pôs ele de líder? Hum, então Só ficou dormindo Foi eu que eu ia que tinha que cuidar disso aqui tudo Ah, vocês cuidaram desse acampamento inútil aqui Eu que fiz algo importante Não fala assim das nossas barraquinhas, cara É, dormir é importante Mãe, o que você fez então? Vai, se você não cuidou do acampamento Me segue, Lopers Eu vou mostrar para vocês meus anos de pesquisa E lá vem, lá vem Eu sei que quando o Lopers Reverso vem com esse papinho Não tem nada é bom O que a entidade X está fazendo aqui? É meu novo projeto, Lopers Eu estou desinfrando ele Eu lembro muito bem dele na minha mente Eu recriei um mini projeto dele Hum, isso foi interessante Pela primeira vez conseguimos ver melhor como é a entidade X E dá para ver que ele é feio que nem o Lopers Reverso Ei, eu sou igual a você Ei, você é feio Não, você que veio depois, cara Eu sou normal Você que veio todo diferente aí Mas vai, cara É, pelo visto, Geladinha Ele não consegue ficar sem um laboratório mais Sim, ele precisa de um laboratório Não é para dizer que está fazendo alguma coisa Esse cara está aparecendo de verdade Está me incomodando Ele fica nos olhando É um robô, Lopers Fica calmo Vai, o que você aprontou aí, cara? O que tem? Eu estou vendo que tem muitos comentários dos inscritos Eu montei esse improviso aqui dos computadores Para tentar entrar no seu canal Mas está difícil, Lopers Está muito hackeado Não podemos esquecer Que ainda o canal está sendo hackeado Desde a foto, o banner E os comentários, pelo que eu estou vendo Quando a gente tenta ler Olha como que fica, pessoal A Matrix está hackeando Então precisamos que vocês comentem Uma, duas, três, dez vezes O mesmo comentário Ou de formas diferentes Para a gente tentar burlar A invasão da Matrix Mas o que você está achando aí, Lopers e Reverso? Olha aqui, Lopers Ainda está muito hackeado Mas tem alguns comentários Que eu consegui extrair informações Não, Miguel Lima Lopers, você Matrix, Matrix, Lopers É, ele só falou de Matrix e de mim Você está sendo com a Matrix? Matrix, você está sendo com o flow da Matrix, Lopers Não, não dá para ler o comentário inteiro Esse daqui fala mais O Fábio Lopers, eu acho que o plano desse Lopers do mal é Está de brincadeira A gente já sabe que eles querem fazer algo Mas a Matrix não está deixando A gente lê a parte do comentário Lopers, a Aninha está A Aninha está onde? Aonde? A Aninha está viva, Lopers Eles estão falando Eu acho que é isso Eu também acho Encontramos um tanque lá Que parecia ser da Aninha E ouvimos a Matrix também falar De coisas assim Então com certeza A Aninha está em algum canto Da cidade da máquina Que já já vamos observar E investigar No final A Aninha Como assim no final? No final do quê? No final do túnel? Do corredor? Lopers, enquanto eu fazia as coisas Esse aqui ficava sentado Igual está aqui Esse lugar aqui é muito pequeno Eu não consigo ficar em pé Ah não, Lopers É por isso que vocês não conseguiram Fazer nada na cidade das máquinas Calma, calma A Aninha Cuidado Ah não Será que a Aninha foi pega pela Matrix E está mandando a gente tomar cuidado? Mas a gente já sabe Que a Aninha foi capturada A Aninha é possuída O que é isso? Tem fantasmas lá, Lopers Será? Eu ouvi a Matrix falando em alguma coisa Provavelmente eles estão tentando Transformar a Aninha Igual transformaram o Kiwi Isso já ouvimos Talvez é por isso desse comentário aqui Rapaz, Aninha Demais, Lopers Ué, ele está elogiando a Aninha? Corre, Lopers Corre, Aninha Lopers Entidade X Não dá pra ler nada Tem mais aqui, Lopers e Verso Mas nem pra você ter pego um comentário inteiro É impossível, Lopers A Matrix não deixa a gente ler Ó, o Miguel de novo Miguel e João Toma cuidado, Lopers O que é isso, cara? Espero Eu acho que ele quis dizer Toma cuidado, Lopers e Verso, né? Tem um falando do Morpheus Pisca, pisca K, K, K Meu Lopers, isso funciona Acho que o pessoal gostou do seu novo apelido, Morpheus Patético Tudo culpa dessa anomaliazinha aqui Ah, é você que é anomalia Pisca, pisca É, cara Ele tem um caderno de apelido Ele chama todo mundo por apelido Já vai se acostumando É só você ignorar que ele vai... É, ele não vai parar, né? Mas é só ignorar É, pode ver O picolé aqui está até hoje E nem o ferruge também Já falei pra parar de me chamar assim, cara É, é só vocês não ligar Vamos, Guaxinim Para de ficar em choque Vamos resolver as coisas É, parece que esse negócio da apelida Ele faz com todo mundo mesmo É, já falei que o Kio é um panda vermelho Ele fica insistindo em chamar de Guaxinim Lopers, além da Matrix estar hackeando o seu canal Ela está com a Aninha Temos que voltar pra Cidade das Máquinas É, já tem um mês que ela começou a invadir meu canal Os comentários, a foto E eu não consigo mais fazer nada Temos que inverter isso logo Eu quero recuperar meu canal Também temos que salvar a Aninha Então vamos voltar pra Cidade das Máquinas Lopers Lopers Olha pra trás, Lopers O que é que foi? O que é que foi? Aninha? Aninha? Pera, por que que seu olho tá verde? Lopers, eu acho que não é a Aninha Que isso? Por que que a Aninha tá de olho verde? Lopers, eu acho que tem alguma coisa com ela Ela tá se mexendo estranho Por que que ela não fala? Aninha, você tá escutando a gente? Tá nos entendendo? Mas ela não fala nada Fala alguma coisa, Aninha Você virou o Kioi Meu Deus, Lopers Ela tá tentando se comunicar Espera, não é possível que a Aninha conseguiu fugir Será que a Matrix controlou e tirou a voz dela? Ah, o que que ela escreveu? A Matrix vai pegar vocês Ah, espera Ah, não, não, não Será que agora isso era Aninha Ou era só um holograma da Matrix? Lopes, eu posso tacar isso na Aninha Não, é, é Então, eu acho que naquela Aninha ali você pode Não, não, não Como assim? É, chamamos muita atenção A Matrix agora sabe que entramos na cidade das máquinas Tudo culpa do geladinho Tudo culpa minha por quê? Tudo culpa dos dois Quer saber? Agora é que ela sabe Kioi, cuida do acampamento Ô, Morfeu, você consegue levar quatro pessoas dessa vez? Ah, vai, pode ser Vamos, Lopes Espera Voltamos no mesmo lugar Bem-vindo à cidade das máquinas Vem, pode vir Esse lugar aqui é muito bonito, Lopers É bonito Do mesmo jeito que é bonito É perigoso Ah, eles têm que pagar minha luz, Lopes Estão roubando toda a minha energia Não é energia tão de eletricidade, né? É só energia mesmo, cara É melhor tomar cuidado Existem muitos guardas robóticos nesse lugar É, agora tenham cuidado A gente está em maior quantidade Não podemos chamar tanta atenção Ouviu, Lopers e Verso? É bom confiscar, hein? Se o Lopers e Verso trouxe bazuca Me dá um míssil Vem, vem aqui, vem aqui Vocês já estão chamando atenção Olha isso daqui, Lopers e Verso Parece ser um monstro Um robô Na verdade é um robô gigante Com muita energia colorida Lopers, deixa eu explodir ele Não foi uma boa ter trazido esses dois aqui Eu também já estou me arrependendo Pelo menos temos o Spike que é indestrutivo Qualquer coisa ele entra na frente E protege a gente de uma máquina Olha que dessa vez eu não vou ser isso que é de ninguém, não Vocês podem parar, viu? Vamos, vamos O caminho é por aqui Por esse túnel Não Ai, não, Lopers Eu estava aqui pensando Como ainda você não foi nas principais lotes de brinquedos E adquiriu já o seu boneco do Lopers Olha isso, cara Ele é articulado E tem um pequenininho Olha que incrível Super legal Adquira já o seu Lopeira Baraneira Parados Eu encontrei seres elementais invadindo o mundo das máquinas Sai, 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 sai Alerta, alerta Invasão Invasou Meu Lopers Se eu estivesse com a minha bazuca O parafuso já tinha voado para todo lado Calma, cara Eu desisto Já fizeram mais barulho É, parece que estamos chamando muita atenção Temos que descobrir onde a Aninha está E agora Vocês viram aquilo Uma Aninha de olhos verdes apareceu E disse Que a Matrix vai nos encontrar Que ela está atrás de nós E vai dar ruim total E esse plano nem faz sentido a gente ter vindo aqui Depois daquele aviso Aí fica mais fácil para ela Vem, vem, vem Temos que encontrar a Aninha Espera Será que essa porta realmente não é nada? Só a bazuca Lopers Reverso Para abrir essa porta Me dá a bazuca Da onde você tirou que eu sei fazer bazuca agora? Ela é porta lá do meu vulcão Arruma o jeito Eu não faço ideia O que é essa porta misteriosa vermelha No meio desse corredor vermelho Mas ainda não conseguimos abrir De jeito nenhum Talvez existe alguma coisa Temos que encontrar Alguma coisa falando dessa porta Com certeza tem algo ali Olha isso daqui A cidade das máquinas É colossal É muito gigante Cheio de energia Essas máquinas aqui geladinha Ainda não são robôs Elas parecem ser mais um protótipo Parece uma câmera isso aqui Eu espero que não Lopers, Lopers Ali em cima parece ser a central da Matrix Com certeza Lopers Reverso Esse é o prédio central E aquela esfera É a sala da Matrix Que já invadimos Parece que tem um fecho de luz Uma ponte Levando pra outra sala Geladinho Morpheus Vocês lembram de ter visto aquilo ali? Eu não Mas também Lopers A Matrix chegou Não deu muito para reparar naquela sala Isso é verdade Vem, vem, vem Temos que sair daqui Vamos tentar chegar lá de novo Achei os elementais parados Parados Não, não, não Ficou chamar ele, Geladinho Esse aí nem sobreviveu pra contar a história Acho que o aviso nem chegou na Matrix Mas como que chega lá Lopers Lá no centro Temos que vir por aqui Por mais que essa cidade é gigantesca Ela parece ter poucos caminhos E foi a partir daqui Que começamos a encontrar a Matrix Essa daqui é a ponte de energia infinita Que leva toda a energia da cidade E dos outros mundos de ilusões Pra essa torre do centro Por que que tem um monte de fillard? É, isso aí são humanos Que estão sendo drenados Pra alimentar ainda mais a energia da torre E aí Lopers Reverso Se você não ficar esperto Você vai parar naquela torre Até fillard de zumbis Olha isso daqui Como assim Lopes? E se a gente desconectar eles? É, eu acho que não tem como E não podemos chamar tanta atenção Olha isso Eles tem até energia líquida Dentro desses tanques Isso é radiativo Sai de perto Vamos subir, vamos subir Aqui eu acho melhor vocês nem repararem muito Tomem cuidado Peguem o elevador E vamos para o núcleo Aqui é a central de energia da Matrix Mas é muito estranho Antes Lopers Reverso Tinha uma foto minha aqui E olha isso Você se lembra? Você deve saber o que é isso Lopers, isso é um tanque de conservação Eu nasci daí É, então Com certeza A raninha também estava aqui Espera Eu não lembro de ter visto essa porta antes Eu também não Não, não, não Olha É aquela porta que leva pra aquela sala Mas ela tem uma senha 0101 Deve ser a mesma senha Ah, não, não funciona Temos que descobrir essa senha daqui Isso e o que? Vamos discutir Não, não, não Lopers Reverso Certeza que aquela máquina já avisou que a gente está aqui Mas precisamos muito descobrir o que tem lá naquela porta A insaninha está lá dentro Vamos, vamos Não temos muito tempo Temos que encontrar mais pistas sobre isso Acharam mesmo que eu entrar na minha cidade? Pelo visto, vocês elementais não desistem É claro que não, Matrix Vamos destruir essa cidade Isso é impossível Vocês não conseguem nem quebrar um bloco nessa cidade Agora, antes que eu prenda vocês O que vieram fazer na minha cidade? Ah, eu vou explodir tudo Não, não Claro que não, Matrix Eu cansei de vocês atrapalhando meus planos Ter um elemental preso é muito bom Mas seis é ainda melhor Vocês virarão energia Ah, espera Não morremos, estamos vivos Kiwi, você está bem? Ainda bem Ué, Lopes, o que a gente vem parar e como? Aonde você acha? Eu puxei vocês de volta pra cá, né? Ainda bem Senão a Matrix ia matar a gente Demorou muito Só passou um minuto Está de brincadeira aqui Agora vocês entendem que esse mundo aqui passa diferente, né? Parecia que a gente estava lá uma semana já Oficialmente agora a Matrix sabe que a gente tem acesso na cidade das máquinas Temos que achar alguma sala secreta lá dentro Mas agora é muito arriscado, ela sabe que nós estamos indo lá Talvez é melhor isso aí, eu e você então Uma vez eu já consegui me conectar com a Matrix E basicamente virar ela por alguns segundos Talvez deve ser por conta daquele outro Lopers Hoje faz sentido como que eu consegui fazer isso E se você conseguir se conectar com isso também E nos mandar pra uma sala Que talvez só a Matrix conheça Eu não sei se isso vai ser possível, Lopers Mas podemos tentar, vai Então vai, Morpheus Tenta jogar a gente pra algum lugar Que só a Matrix tem acesso Vamos logo então Ah não Não, não, não Eu conheço esse lugar De novo não Matrix Morpheus Ah não Olá, Lopers Finalmente nos encontramos E podemos conversar só eu e você Eu não confiaria muito nesse tal Morpheus Você nem conhece muito ele E eu acho que ele não te contou tudo sobre você Sobre mim E sobre os outros Lopers Quem é você pra falar isso? Você quer destruir tudo E você tá junto com a Matrix Já que você sabe tanto O que é que o Morpheus tá escondendo então? Isso é muito simples de se responder Ah! Espera Entidade X Morpheus Você viu isso? Viu o que? Eu vi E eu entrei de novo na mente da Matrix Mas dessa vez Era a entidade X Aquele outro Lopers verde Isso não é possível Pode ser algum tipo de ilusão Não, não, não Não é ilusão Mas enfim Espera Que lugar é esse? Parece ser A sala da Matrix Isso daqui Com certeza É só da Matrix Lembra muito Aquela sala Dentro da casa da Niamh Ah, eu acho que você Não lembra muito desse lugar, né? Ah, o que é isso? Ah, não Armadilhas da Matrix Olha, tem um cofre aqui E tem uma senha Será que é a senha da porta? É, pode ser E olha isso Essa sala não tem conexão Lá está o centro A esfera de energia E a ponte pra aquela sala com senha Morpheus, teleporta a gente Lá pra esfera Tá bem, vamos Ah Ah O que é isso, cara? Não dá pra ser mais suave Esse teleporte, não? Pelo menos funcionou Estamos dentro E agora a senha? Tá de brincadeira Zero, zero Zero, um, um, um A Matrix está prendendo Colóper's Reverse A colocar a senha Zero, zero, zero Um, um, um Funcionou Morpheus Vamos descobrir O que tem nessa porta E onde essa ponte nos leva Olha, é uma sala toda esquisita Discreta Ah, alá A sala secreta da Matrix Ela realmente não tem conexão Ah, não 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 pode ser Não pode ser Parece um laboratório da Matrix De energia pura Espera Tem uma câmera Computadores Máquinas Isso é um laboratório E quem tá ali dentro? A Nia! Máquinas Destruam Os Elementais Más de Que Tchau, tchau.